Eu achei que o Will ia nos casar. O Wallowicz nos deu um upgrade. Outro homem da ficção científica com uma barba não é um avanço, mas tudo bem. Bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos na frente da família, dos amigos e de Deus Todo-Poderoso. Está religioso demais. Aquela senhora ali me obrigou a falar. Ele ouviu vocês e não pode deixar de ouvir. Nós estamos aqui para celebrar o casamento de Sheldon Lee Cooper e Amy Farrah Fowler. Eu tinha preparado um discurso, mas vou pular para as alianças e votos, já que passei 45 minutos respondendo as suas perguntas. É, ele respondeu. Amy, é a sua vez. Sheldon, quando eu era menina, eu sonhava com o meu casamento. Mas chegou uma hora em que eu parei, porque eu achava que esse dia não ia chegar. Aí conheci você. E desde o primeiro momento naquela cafeteria, eu soube que tinha alguma coisa especial entre nós. Mesmo tendo trabalhado num estudo que desbancou o amor à primeira vista. Eu amei aquele estudo assim que eu li. Irônico, não é? É claro que eu estava errada, porque eu senti uma coisa naquele dia e os meus sentimentos só ficaram mais fortes com o tempo. Eu não imagino amar você mais do que eu amo agora, mas foi o que eu senti ontem e no dia antes de ontem e no dia anterior. O crescimento é linear ou está acelerando? Está acelerando. Ah, talvez possamos montar o gráfico. Guardem um pouco para a lua, Jimmy. Esperto. Sheldon, eu não sei o que o futuro guarda, mas eu sei que eu nunca estive mais feliz do que eu estou nesse momento me casando com você. Isso foi inesperadamente bonito. Eu só preciso de um tempo. Amy. Eu costumo saber exatamente o que dizer. mas nesse momento eu não tenho palavras. Eu acho que eu estou me sentindo sem forças. Num bom sentido. Não no sentido do elevador da casa mal-assombrada. Mesmo que eu não possa dizer agora como eu me sinto, eu vou passar a minha vida mostrando a você o quanto eu te amo. Você. Você. Olha só, eu estou aqui se você precisar de um substituto. Não, 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 não. Eu consigo. Amy. Você aceita o Sheldon como seu legítimo esposo? Aceito. Sheldon, a mesma coisa? Aceito. Pelo poder investido em mim. Até você pode celebrar casamentos.com. Eu os declaro marido e mulher. Pode me deixar a noiva. At last My love has come a war My one-wee days are over And wife is like a song Oh, yeah.